Volta pra mim Pra reconquistar o seu amor Volta pra mim Já sinto falta do teu cheiro, teu abraço Tentei de tudo, já não sei mais o que faço Nas noites frias, preciso do teu calor Por que fez assim, me abandonando Sem me dar explicação Será que não percebe, magoou meu coração Sem motivo algum, interrompendo uma linda paixão E amor, eu não sei o que fazer Eu não sei se te procuro Ou se tento te esquecer Não sei como o cupido me flechou Só sei que estou apaixonado E enlouquecendo de amor Um amor tratado como o fruto de um sentimento Que não teve a guarde Pois terá o seu momento Seu momento Seu momento de amar Quando me pego parado Fico até me perguntando De onde será que vem Esse sentimento soberano Que a gente não consegue controlar E amor, amor Eu não sei o que fazer Eu não sei se te procuro Ou se tento te esquecer Não sei como o cupido me flechou Só sei que estou apaixonado E enlouquecendo de amor Só sei que estou apaixonado E enlouquecendo de amor Amém 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 Amém